Sustentação oral, doutor Vitor Germano Piscitelli Alvarengalano. Bom, colegas, agora já é o processo seguinte, o requerimento, a iniciativa é também da Corregedoria, desembargador Rogério, mas tem advogado na tribuna, viu? Vocês querem se manifestar agora? Não, ele fala primeiro, eu falo primeiro, não sei. Não, ele fala primeiro. O senhor tem a palavra, doutor. Boa tarde, excelências. Boa tarde aos demais presentes, excelentes, mesmo com o Ministério Público. 424, desembargador Emerson. Por favor, doutor. Mais uma vez, estou nessa tribuna para trazer a apreciação de vossas excelências a deliberação pela abertura ou não de procedimento administrativo disciplinar movido em face do juiz da segunda vara do trabalho de Poços de Caldas. Trata-se de pedido de providência de iniciativa da Corregedoria, que a partir da correção realizada no dia 31 de julho de 2018, constatou a existência de 74 processos na caixa do PJE do magistrado, que estava intitulada como Aguardando a audiência, Travessão, Julgamento, Sinedie. E aferiu que dentro dessa passa encontravam-se 42 processos que estavam com mais de 30 dias conclusos para a sentença. Ou seja, entendeu a Corregedoria ao propor a abertura desse procedimento administrativo disciplinar que o magistrado, ora representado, teria, e aqui peço Vênia para ler o pequeno trecho do despacho ofício que trouxe os autos até esta corte, de que o magistrado teria burlado todo o sistema informatizado que permite a Corregedoria... Doutor Vitor, me desculpe interrompê-lo, mas é o seguinte, um dos desembargadores pergunta, perguntou a mim, sobre eventual sigilo do processo. A Corregedoria, enfim, não se manifestou sobre isto, a respeito de sigilo do processo. Eu pergunto se isso há, da sua parte, interesse que essa matéria seja submetida. Eu trato isso com muito cuidado, mas há ou não? Excelência, regimentalmente não seria o caso. Não seria o caso. Não seria o caso, mas eu não formulei o requerimento, porque acho que ele é um pouco diferente daquilo que é antecedor. Acho até que a resolução do Conselho, pelo que me lembro dela, é no sentido de que a regra é de coisa pública. Os demais, julgamento público, os demais, o tempo do senhor será garantido. Os demais casos, ou aquele anterior, é diferente nesse sentido. Havia ali uma questão de doença, doença, etc. O tribunal tem uma tradição de preservação nesse sentido. Então, está bom. É, então, fica esclarecido. salvo, evidentemente, alguma solicitação de algum dos desembargadores. Sr. Presidente, é o seguinte, é uma matéria delicada. Delicada, sem dúvida. Assim, embora não cite o nome do magistrado, mas acaba se percebendo quem é, porque, enfim, eu penso que devia seguir o procedimento de segredo, por as razões óbvias. Está bem. Eu vou perguntar, então, ao tribunal, e continuo garantindo ao senhor a palavra, é claro, não tem dúvida, mas apenas para não causar nenhuma espécie, nem prejuízo, a sua sustentação oral. Eu pergunto, os desembargadores estão de acordo que se faça em sigilo também este julgamento? Eu acho que devo colher, então, os votos. Então, vamos colher os votos. Não, eu, o meu é no sentido exatamente o contrário. Definitivamente, não. Não vejo razão para ser pública, a não ser o fato de ele ser juiz. Não é fundamento para se tornar público. E, assim, tem agido pleno em todos os casos, salvo doença. Sem falar o nome, nós tivemos o caso do juízo de Lavras, tivemos o caso do juiz que teve a questão da sentença e o e-mail, depois foi aberto. A questão da juíza, em Tio Flotone, quanto ao gerente, todos esses processos são abertos. A resolução 135 do CNJ estabelece que ele tem que ser aberto. Não há fundamento, data máxima vênia, que justifique esse pleno ser sigiloso. Nos casos anteriores, não. Até porque nesse que a gente acabou de relatar, o doutor Lucas vai ser relatado, porque há um misto de doença dessa questão. E, nas outras duas hipóteses, o que foi do doutor Manuel e da doutora Denise, é hipótese de doença. E aqui não é doença. Então, com todo respeito, não há amparo legal, data vênia, que justifique essa sessão ser feita de forma secreta. Está bem. Desembaradora Maria Cecília. Senhor presidente, é só uma rápida colocação. O inciso 10 do artigo 93 da Constituição dispõe, as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, vírgula, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. Quer dizer, é uma decisão administrativa envolvendo questão disciplinar e não foi excluída desse princípio da sessão pública. É só reforçando a manifestação do doutor Manuel. Entendi, mas alguém quer se manifestar a respeito rapidamente, porque nós temos que dar continuidade. Desembarador Júlio. Eu votaria pelo sigilo, porque o doutor da fraude está sendo apontado aqui. Então, acho que teria que resguardar por hora a personalidade do juiz, até que seja apurado. Está certo. Desembarador Sebastião Geraldo. Só para suplementar, nós tivemos julgamento disso aqui. O CNJ, depois, a certa altura, estabeleceu claramente esse entendimento e acho que se não fizer o julgamento público, aí sim poderá ter anulidade. O artigo 20 da resolução é claro. O julgamento será realizado em sessão pública e serão fundamentadas as decisões, inclusive as interlocutórias. Então, se o CNJ assim determina, ele quer que a sociedade tome conhecimento. E mais do que isso, tem um outro dado. O próprio julgamento é público. Se ele julgamento é público, é de se imaginar, é de se raciocinar razoavelmente sobre a questão, não obstante as ponderações que se fizeram, que são todas relevantes. Desembarador Júlio, desembarador Marlon, desembarador Bozon, parece? Não. Não, né? Eu fui começando de canal. Está certo. Não obstante a relevância, mas o próprio julgamento, segundo o artigo 20 da resolução do CNJ, é público. O julgamento e não apenas a instauração, imagino que seja. E o próprio CNJ tem julgado em sessões públicas. Tem em sessões públicas. Eu pergunto o seguinte, colho os votos antes a respeito? Não, 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 não. Reformula. A V. Exª reformula. Tá. Tá. Pois não. Desembarador Marlon reformula? Eu retiro, presidente. Retiro. Então, continuemos como estávamos, então. E eu devolvo o senhor a palavra e resgatando todo o seu tempo. Agradeço, presidente. Agradeço a intervenção. Continuando, então, de onde eu havia parado, eu estou fazendo aqui uma delimitação, tomo a liberdade de fazer a delimitação da conduta ou do que se pretende apurar no procedimento administrativo disciplinar, caso, obviamente, ele seja instaurado. Estou abrindo aspas do trecho que está contido no despacho ofício da Corregedoria Regional 135 de 2019, onde se afirma que o objeto do PAD hora proposto é burla de todo o sistema informatizado que permite à Corregedoria o fiel cumprimento de suas atribuições, seja no tocante à observação dos prazos legais pelo juiz, seja para a aferição dos requisitos para recebimento da GEC-J. Então, Excelências, a matéria, a conduta delimitada no despacho que é trazido a este Tribunal Pleno, é de uma suposta burla no sistema por parte do magistrado representado. Quando se fala em procedimento administrativo disciplinar, deve-se fazer um cotejo com o procedimento previsto na esfera penal, porque nós estamos diante de uma eventual sanção. E, obviamente, nós precisamos fazer a leitura com esse olhar. Nós estamos numa fase preliminar, numa fase que antecede a instauração de um contraditório, da ampla defesa dentro do procedimento administrativo. Contudo, a conduta delimitada é uma conduta que imputa ao magistrado o dolo, a consciência, a vontade de burlar o sistema deste tribunal para se beneficiar ou da não contagem dos seus prazos ou para recebimento de gratificação por exercício cumulativo de jurisdição. Data máxima vênia, respeitosamente, a defesa discorda do apontamento feito, da conduta delimitada, na medida em que, talvez, e o próprio magistrado em sua defesa admite isso, talvez ele possa ter escolhido uma estratégia de gestão jurisdicional equivocada. Ao estabelecer no sistema esta caixa de julgamento Sinedi, onde ele direcionaria para lá algumas demandas, especificamente aquelas movidas em face do município de Poços de Caldas, em que os reclamantes estão com vínculo de trabalho preservados, tentando dar àqueles clientes naturais da justiça do trabalho, que não têm os seus vínculos permanentes durante a discussão das suas demandas, uma certa prioridade. Pois bem, a leitura dada pelo despacho é de uma conduta dolosa, fraudulenta. Data máxima vênia. Em verdade, o que nós podemos enxergar aqui, no máximo, é um equívoco, é um equívoco do magistrado na gestão administrativa da sua condução jurisdicional. Data máxima vênia. A despeito disso, há uma distância muito grande entre burla do sistema e equívoco na administração gerencial da vara. E é importante isso ficar bem claro. Por quê? Porque o próprio magistrado, na sua manifestação, fez até uma demonstração, por amostragem, obviamente, em um quadro delimitado, em que ele demonstra que alguns procedimentos que estavam na caixa de julgamento sinedio, por exemplo, foram distribuídos no dia 31 de julho de 2017, sentença proferida em 24 de julho de 2018, ou seja, aproximadamente um ano. Realmente, é um prazo estendido e ninguém está aqui, obviamente, negando isso. Mas ele pega também outro processo, como a cação de audiência, que fora distribuída na mesma data em que a audiência de instrução foi designada para setembro de 2019. Então, ou seja, não é só o procedimento dele, especificamente no tocante à conduta aqui delimitada, que possa ter ocasionado algum prejuízo à jurisdição do magistrado. Eu não estou aqui tentando me prender em números, em estatísticas, porque o próprio despacho, ofício, o próprio despacho diz que essas avaliações são, neste momento, indispensáveis, que, na verdade, o que se está analisando é essa suposta burla no sistema. E eu chamo a atenção pelo seguinte, primeiro ponto, a caixa criada pelo magistrado está no sistema, é de acesso da corrigedoria, tanto é que, quando houve a correção, ela foi verificada, ela foi verificada, ela está no sistema do PJE, aferível pelo órgão correcional correspondente. E, além disso, para se falar em burla, teria que se falar ou que ele estivesse utilizando algo fora do sistema, ou que ele tivesse hackeado ou alterado a estrutura sistêmica do software, o que, obviamente, não é nem de perto aquilo que se pode extrair disso, dos autos que, ora, se apresentam. Então, Excelências, eu trouxe da tribuna apenas esse apontamento, que eu entendo pertinente, de que nós possamos estar diante apenas de um equívoco administrativo na gestão jurisdicional do magistrado, e que foi corrigida a partir da correção. Na medida em que o corregedor deu a ele o prazo de 10 dias para que julgasse aquelas 42 sentenças específicas, e ele observou o prazo de 10 dias, julgou as sentenças que estavam naquela caixa e deixou de adotar este procedimento. Ou seja, a função correcional cumpriu o seu objetivo ao identificar o problema, apontar o problema e sanar o problema. Então, na realidade de hoje, nós temos exatamente aquilo que se pretendia a partir do exercício correcional. Entendo data vênia que não é hipótese de abertura de procedimento administrativo disciplinar, não vejo, reiterando todas as vênias de estilo, qualquer infração disciplinar na conduta, e ainda faço um destaque final de que trata-se de um magistrado com 22 anos de exercício da magistratura, sem nenhum pedido de providência, sem nenhum procedimento na corrigidoria, seja no tribunal, seja em âmbito administrativo ou qualquer esfera. Ou seja, requer da tribuna a defesa, mais uma vez, nesse caso, convicto e firme nas razões de direito de fato, de que o presente procedimento administrativo disciplinar deve ser arquivado, é o que se requer da tribuna. Uma palavra eminente, corrigedor de base. Pois não, Sr. Presidente, a questão é exatamente essa, levantada da tribuna, na correção anual, correção ordinária do ano passado, foi identificada essa pasta. Agora, a pasta não está disponível para todo mundo, não está disponível para a corrigidoria, porque a corrigidoria, ao fazer esse levantamento mensal, até para efeito, seja para efeito de pagamento da JECJ, seja para efeito de aferição da presteza judicial, como foi bem enfatizado pelo corrigidor geral, sexta-feira passada, mensalmente a gente faz para... e quando o juiz atrasa 30 dias, que é o prazo legal, a gente notifica, alertando que ele está atrasado. Se ele continua atrasado 60 dias, tornamos a notificar, isso é prático na corrigidoria, e com 90 dias abre-se o pátio, conforme a resolução 135-CNJ. O levantamento todo é feito pelo SICOND, que é um programa, que é Sistema de Consulta a Dados Operacionais. Esse é o programa usado para a corrigidoria, para levantar, tanto se o serviço está em dia, quanto o direito à JECJ. Nesse caso, ele criou pastas paralelas, fora do sistema, que não permite a corrigidoria ferir, sequer para... tanto que ele ficou um ano com sentenças atrasadas, e a corrigidoria não tomou providência nenhuma. Ele ficou, na data da correção, ele tinha 42 processos com mais de 30 dias atrasados, e a corrigidoria não tomou nenhum providão, porque não aparece no SICOND. Então, o que acontece? Pela norma regulamentadora da JECJ, o juiz, com mais de 30 processos, com mais de 30 dias de atraso em sentença, ele não tem direito à JECJ. Um processo com mais de 90 dias, ele não tem direito à JECJ. Um. Eu mostrei aqui no despacho pelo menos dois. E, na data da correção, ele tinha 42 com mais de 30 dias. Então, ele não teria direito a receber essa parcela. Agora, eu não afirmei em dolo dele. Eu afirmei que a prática que ele usou de criar essa pasta paralela impediu a corrigidoria de exercer o seu mistério, tanto na apuração da tempestividade dos julgamentos, quanto do direito à JECJ. Não é? Ele, realmente, no dia da correção, ele não estava presente. Ele estava de licença, teve uma hipertensão, uma coisa parecida. Voltou dois dias depois, ou três. Eu indaguei do diretor, do secretário da Vara. Falei, há quanto tempo ele usa? Esse procedimento dele é totalmente irregular. Há quanto tempo ele usa essa prática? Ele assustou, não quis dizer. Eu digo que não quis dizer porque ele, certamente, sabia. Mas não quis me dizer. Eu tenho aqui no processo, nós acionamos, até a gestão passada, tinha um servidor da informática que ficava à disposição da corrigidoria. Ficava lá no gabinete, na secretaria da corrigidoria, e prestava toda assistência à corrigidoria nesse tipo de ocorrência. Acontece que, com a reestruturação administrativa, a informática perdeu muitos servidores e ele foi devolvido para a informática, mas sempre que nós necessitamos, pedimos, e ele auxilia, e ele nos dá apoio. Então, indagamos se era possível, porque essa pasta, essa pasta paralela, ela foi, assim que acabou, ainda falei com a minha assessora, você printa essa pasta aí, porque ela vai ser deletada, como foi, dois dias depois não tinha mais pasta nenhuma. E eu indaguei, nós provocamos, então, esse servidor, Lucas, acho que é Lucas, não é? É o Lucas, que se era possível a gente identificar desde quando vem ocorrendo essa prática, porque eu apurei aí só o fato na data da correição. Ele disse que não era possível, que como ela não é lançada, essa pasta, ela é criada livremente, não fica registro dela, ao contrário do que foi citado da tribuna, não fica registro nenhum dela, não sabe, o juiz dá o nome que quer, entra e sai da pasta, quando quer, e não fica registro, não fica nada registrado, ao contrário do procedimento do PJE regular, que registra tudo, não é? Então, houve a burla, sim, do sistema, não sei se dolosamente ou culposamente, ou por inocência, o que eu acho difícil falar em inocência, porque ele próprio se diz um juiz de 20 anos de carreira e que sabe o que faz. Essa norma que proíbe inserção de processos sinedir, ela é antiga, ela não é dessa gestão, ela é desde a época do Haroldo Plínio, que não se coloca processo sinedir, o processo tem que estar em pauta, ou ele está em pauta de inicial, ou está em pauta de instrução, ou em pauta para julgamento, não tem esse negócio de... E mesmo assim, na gestão passada ou na anterior, foi reiterada, os juízes parecem que voltaram a adotar esse sistema de julgamento sinedir. Só uma parte, essa pasta não existe no PJE normalmente. Não existe, não, ele foi criado, é uma pasta paralela, como eu coloco no despacho. Foi uma pasta paralela, que ele criou, e ele mesmo criou, ele não consegue extinguir uma pasta do PJE como ele extinguiu essa. Dois dias depois da correção, a minha assessora teve o cuidado, eu pedi e ela printou a tela, mas dois ou três dias depois da correção, não tinha mais pasta, não é? E os processos realmente foram julgados. Eu tenho aqui um levantamento, ele julgou, olha aqui, 75 processos, a data da correção, que foi no final de... Dentro dos dez dias que eu dei a ele, ele julgou 58 processos. Ele julgou 70 processos em 20 dias. Então, quer dizer, ele alega que estava ali naquela pauta, devido à grande complexidade, e que tal, 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 mas quando a corrigedoria chegou, ele, com dez dias, ele julgou tudo. E eu demonstro aí também. E também ele não fala, ele não reconhece, ele não toca no assunto se ele recebeu ou não indevidamente a GQJ, ele não toca nesse assunto, não. Em razão dos 42 processos com mais de 30 dias, na data da correção, ele já não teria direito a GQJ. No entanto, como eu não tive a pasta dele, não mostra desde quando que está ali, você está entendendo? Eu só apurei. Isso também é uma apuração exemplificativa. porque, posteriormente, depois já, coisa de 20 dias, um mês atrás, um dos nossos auditores, o mais esperto dos nossos auditores, que, inclusive, parece que foi colocado lá pelo esmagador Renaud, que é o Múcio. Ele falou, tem condição, sim, se fizer uma análise mais profunda, tem condição de ver até quando, quando é que foi criado isso, os prazos do processo. Mas eu, com o rapaz que nos auxilia na congedoria, eu não tive condição, ele não teve condição, disse para mim que não dava para ele identificar. Então, em abrindo o PAD, eu acho que o relator eventualmente sorteado pode ir mais fundo nisso, sabe? Porque eu dou aqui dois exemplos de processos que foram julgados com um ano, um porque o reclamante chiou, reclamou, e o outro pela intervenção da congedoria. Então, não há reconhecimento de que, não, se não tive culpa, não, isso foi um erro de gestão, mas se eu, se eu recebi indevidamente, eu devolvo. Não, isso não se fala nesse assunto, sabe? Então, eu acho isso meio sintomático. Agora, eu fiz o meu trabalho, fiz o levantamento, é, a meu juízo, é uma situação extremamente grave e parece não ser a única. Não sei, o doutor Fernando confirma que tem outro caso semelhante lá. Fernando, tem outro caso semelhante no seu gabinete? Eu ia acrescentar isso. A questão é a seguinte, quando o desembargador Rogério fez essa correção e se deparou com isso, isso causou um certo frisson entre os auditores lá na Secretaria da Corrigidoria, porque aquela suspeita de que outros estivessem fazendo igual. E, realmente, comigo, nas correições, eles encontraram isso. Como eu não mexia com essa questão da gratificação, eu não me antenei para essa questão do prazo, mas, imediatamente, fiz cessar a prática. Os nomes são variados, às vezes dão outros nomes. Esse aí até ficou muito evidente, porque, pô, sentença, sim, Nedim. Tem outros lá que põem uma caixinha lá de surpresa, sei lá, Aladine, alguma coisa. E aí fica. Mas os auditores aprenderam a detectar isso. E nós já tivemos alguns casos, tanto de juiz titular como de juiz substituto. O meu medo é isso, é disseminar uma prática que é realmente nociva. Pode não ser, nesse sentido aí, de doloso que foi dito aí, mas é uma prática que, sabe-se, não ortodoxa. Pelo menos isso. Porque impede a contagem do prazo. Numa determinada jurisdição, que eu fiquei monitorando, tem duas varas. uma vara, essa prática existir, na outra, não. Eu comentei com a juíza da outra vara e ela falou que sabia que a colega fazia isso e que ela já tinha advertido a colega várias vezes para não fazer isso, que isso ia dar problema. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Eu acabei não trazendo para cá, porque eu fui monitorando, era uma vara complicada, tinha muito processo em atraso, muito despacho em atraso, evidenciados e não evidenciados, escamoteados. Então, eu acabei colocando tudo na mesma panela. Como se descobriu isso? E fui monitorando. Os auditores conseguem descobrir. É uma caixinha que não existe no PJE e eles fazem. Na verdade, o PJE... O processo fica ali. É o antigo engavetamento. Na verdade, o PJE... O PJE 1, ele sempre permitiu essa criação de caixas. Não de subcaixas. Eu crio e elimino a caixa a hora que eu quiser. O sistema tinha essa inconsistência, e vai ser eliminada no PJE KZ ou PJE 2. Então, como eu ainda tenho o painel do 1, eu consigo. Eu crio uma caixa aqui agora. Eu entro em um processo, entro no menu de uma vaga, aonde eu estiver, crio aqui em uma caixa e crio, vamos chamar essa subcaixa lá dentro, a hora que eu quiser. Nova caixa. Criei. Boto o nome. Está criado. Eu movo quantos processos eu quiser lá para dentro. Isso foi feito inicialmente como uma forma para que a gente pudesse administrar internamente a unidade. Então, por exemplo, no meu gabinete, eu tenho seis assistentes. Hoje, eu tenho como, no PJE KZ, estabelecer responsáveis. Então, o sistema me permite. No sistema anterior, não tinha. Então, o que nós fazíamos? Nós criávamos dentro do minutar votos, subcaixas, subpastas do minutar votos, com o nome de cada assistente. Era como eu pegasse aqueles processos que chegavam na triagem inicial e fazia, remitia, ele recebia aqueles processos, minutava os votos, aí ele removia aquilo para o vistar votos e eu encaminhava a pauta. Isso existia. Mas o corrigedor... É só uma inconsistência do sistema. Até nisso também está ali. O corrigedor... Ele conta o seu prazo a partir de quando ele entra na sua caixa. Enquanto ele está na caixa do assistente, na subcaixa, não conta o prazo. É a inconsistência que o sistema tem. Não posso dizer que é má fé ou não, mas que o sistema permitia fazer isso, permitia. Mas, assim, falar que está criando algo fora do sistema, não. O sistema tem essa funcionalidade. O problema não é o sistema. É isso que eu quero esclarecer, porque aparecendo... É. Doutor Ebro. Agora, uma coisa que foi feita nesse sentido de auxiliar-nos na administração interna, como eu exemplifiquei no caso de um gabinete, que hoje o sistema trouxe essa outra funcionalidade sistêmica mesmo, de apontar os responsáveis, que não existia, como é que a gente fazia? Manualmente. Hoje eu faço via sistema. Então, chega lá, esse voto eu vou encaminhar para o assistente X. Então, eu atribuo a responsabilidade e já fica o nome dele no sistema como responsável. E já correndo o seu prazo, porque antes não corria. Pois é, mas é uma inconsistência do sistema. Só esclarecer isso, não ficar aparecendo, porque deu a entender que poderia criar assim e não poderia excluir. Não, ele excluiu, porque eu tenho a possibilidade de excluir. Mas as pastas... Eu removo de volta o processo para uma pasta, digamos, originária, para ela estar sentença. Volto com ele lá para dentro e isso elimina aquela subpasta de aguardando o julgamento de sinergia. Pois é, aí é que está. Porque a pasta, a pasta que você chama de pasta originária, ele não consegue remover. Eu não estou atuando na... Dizendo da atuação da corrigidora. Estou só esclarecer o sistema para que não haja... E é bom esclarecer, porque a excelência que conhece bem o sistema. A doutora também pode... Até onde eu me... Mas é que eu tinha entendido da exposição do corrigidor, que ele só conseguiu descobrir quando esteve fisicamente em repostos. A distância não dava para descobrir. Olha... Não se esconde, não se esconde. O sistema utilizado, o sistema não esconde nada. Mas dentro do sistema, sim. O que a gente pega antecipado, é pelo que você esconde. Vê tudo. Agora, quando você vai à vara... Você vê tudo dentro do sistema, aí você pega tudo lá. Por que que pega lá e não... Por que que o sistema... Se esconde, não mostra isso. Essa ferramenta que está fazendo a leitura... Pois é, mas por que ele não consegue continuar escondendo? Pode continuar. Ele pode ter feito... Pode continuar, tanto que ele continuou e está aqui. Ele continua... Isso foi feito hoje. Foi tirado hoje. Eu pedi a minha assessoria para dar um pente fino lá. E eles detectaram que a prática no processo de conhecimento acabou, realmente, na data da correção e tal. Ou dias após a correção. Mas ele usa o mesmo sistema na execução aqui. Ele cria aqui, olha... Aguardando a apreciação pela primeira... Aguardando a audiência. Ele criou uma subpasta concluso de embargos de declaração, de embargos de execução. 40 processos. Tem 40 processos aqui. E não tem... Não tem audiência nenhuma marcada. Poderia ser... Não, ele está pretendendo fazer uma tentativa de conciliação. Mas não tem audiência marcada, não tem nada. E não tem conclusão para ele. Então, o prazo dele não corre. Apesar do processo estar lá desde 29 do 4, 9 do 3, 9 do 3... Só 9 do 3 aqui, tem 14 do 3. Processos desde março de embargos de execução que estão lá nessa pasta, sem conclusão, sem correr prazo. E fora desse estudo. Pois é, mas, em resumo, V. Exª descobriu porque, no dia da correção, ele não estava lá. É isso? Não, não. Porque os auditores... Os auditores... Pô, eles entraram no sistema e acham essa pasta lá... Uma pasta paralela... Acham essa pasta lá e vão ver o que tem nessa pasta. E o juiz está presente ou não. Não, a gente que fala assim. É o auditor. Bom, vamos continuar, então. O desembargador Rogério ainda não terminou. Não, terminei com isso. Terminou, tá. Prestado os esclarecimentos. É, eu acredito que seja... Isso ocorre também pra despachos. Tem juiz aí que demora a despachar. Então, a... Uma aí que eu venho monitorando, ela dá uns despachos mais antigos e aí atrasa outros. Aí dá uns mais antigos e atrasa outros. Outro dia entraram com o PP, sexta-feira à tarde, falando que havia um processo que era pra fazer a admissibilidade do recurso ordinário pra mandar pro TRT. tinha seis meses. Seis meses parado. Então, a... Foi o reclamante que reclamou na corrigidoria e ele fala lá. Foi dada a sentença. Ambas as partes recorreram. Ambas as partes já contrarrazoaram o recurso da outra e o juiz não manda subir pro TRT. Então, é... Faz a caixinha pra despacho, faz a caixinha pra... O zero e vez zero, faz isso. É. Então, como pra sentença, agora tem essa questão da GECJ, que eu não tinha antenado pra ela. Não, até pra... Aí eles estão deixando pro despacho, deixando pra execução. Pois é. Como eu disse também, até pra... Passou de 30 dias, o juiz é oficiado pra ele dar a sentença. Mas, então, concluindo, eu estou dizendo que é uma norma antiga da corrigidoria, desde a época do Haroldo Plin, depois ela foi revigorada pela Antônio Fernando e depois, mais recentemente, ou pela do Viegas, ou pela Denise, não lembro, vedando essa inclusão de processo Cinedine. O processo tem que estar ou em pauta pra inicial, pra instrução, ou pra julgamento. Não tem esse negócio de processo Cinedine. Isso vinha mesmo. É. E, inclusive, o desembargador Antônio Fernandes Guimarães, eu estava lembrando aqui, quando ele foi corrigedor, ele, inclusive, trouxe pro pleno um juiz que fazia isso no processo físico ainda. É. Deixava lá engavetado e tal, ele acusou até de... falsidade ideológica. Né? Então, a questão é essa. Porque ele declarava na... Vamos, vamos. Mas qual a situação na estatística que tinha dado a sentença? É. Não, ele declarava. O juiz colocado na estatística que tinha dado a sentença, o processo foi julgado, mas só tinha conclusão, não tinha fundamentação. Então, ele deixava pra juntar a fundamentação depois. Entendeu? O negócio tem que fazer... O desembargador Juliana pediu a palavra e depois eu vou colher os votos. Não, eu vou concluir, então. Não, ele concluiu. Não, o desembargador Márcio Beira disse que eu tenho que fazer uma denúncia. Não, não vou denúncia. A questão não é denúncia. Eu trago ao pleno o que foi apurado e em relação, em razão do descumprimento dessa norma vetústica da congedoria que, nos dias atuais, nos dias atuais, nem tanto, de três ou quatro anos pra cá, também importa na aferição do direito à Jeque Jota. Então, ele recebeu, indevidamente, a Jeque Jota. Coisa que ele não toca na defesa dele, nem toca da tribuna. Então, eu estou entendendo que houve, sim, descumprimento das normas, tanto da congedoria quanto do CNJ e estou propondo o PAD com fundamento dos artigos 13 e 14 da resolução 135 do CNJ e dos artigos 51 e 53 do regimento interno do tribunal. É isso. Concluído. Pois não. Desembargador Juliana Binhosa. Eu fiquei com uma dúvida e o seguinte, o desembargador Fernando Rios mencionou o fato de algumas varas estarem sendo monitoradas. Minha dúvida foi quanto a como as questões trazidas nesse processo específico são muito graves. Quem? E, assim, descortina, para nós, um número considerável de processo que estava existindo com um atraso que nem o próprio tribunal tinha ciência. Alguns números foram, inclusive, apresentados pela Corregedoria para nós e alguns atrasos bastante consideráveis. E eu vi, assim, até um desconforto, assim, como, assim, é muito atrasos de processo, assim, de anos, enfim, e isso seria apurado. Como foi nesse caso específico? O juiz, imediatamente, teve uma atuação da Corregedoria no sentido de se explicar, porque, além disso, tem o recebimento de uma verba que, a princípio, estaria sendo percebida de forma indevida. O desembargador Fernando Rios mencionou aqui que já constatou isso em diversas outras varas. E o receio de todos nós de uma prática que é uma prática que é uma prática, não é nem pouco usual, não, assim, é uma prática, no mínimo, que viola normas que deveriam estar sendo respeitadas, no mínimo, porque aí tentamos também recebimento de parcela indevida. Sobre a minha ótica, é tudo bastante grave. E aí, a título de esclarecimento mesmo, porque me pareceu diferente, isso talvez não esclare, não tem um reflexo tão forte nesse processo específico, mas tem para mim, para eu compreender como é que nós estamos tratando essa situação. Então, nós estamos julgando um fato que foi apurado. Nas demais varas, onde isso está sendo apurado, eu não compreendi se está sendo monitorado ou se os juízes vão todos receber um aviso da corrigidoria da forma como foi feita aqui. Porque, realmente, dependendo da forma como o próprio tribunal reage a esse tipo de conduta, como o desembargador Fernando falou, a colega de sala fala para outro, não faz isso, pode te dar problema, pode dar ou não problema. E não só com um reflexo, um reflexo em termos financeiros para o tribunal, em termos de conduta mesmo de magistrados, em termos de posicionamento do próprio tribunal como um todo. Eu, por exemplo, me sinto envolvida nisso tudo. Então, eu gostaria de um esclarecimento no sentido de como é que estão sendo conduzidas essas outras questões. Foi mencionado que elas estão sendo monitoradas. Não, é porque eu... Vou fazer uma esclarecimento antes do Fernando falar. Porque é o seguinte, isso aconteceu às vésperas da minha licença médica. Foi em julho e eu me afastei em agosto. Então, o único caso que eu tive foi esse. Conversando com o Fernando, foi, Fernando, achei, mas tem uma vara que faz isso também. Então, aí... Os próprios auditores já tinham me falar e depois eu conversei. que eu me deparei foi esse, um caso completamente atípico, completamente irregular. Agora, aí, quando eu saí, o Fernando assumiu a concedoria sozinho. não é? Isso. Então, aí, ele... É, porque esse cálculo da gratificação, ele vem lá da SGP. Na época, ainda era o Douglas, o secretário-geral da presidência. Então, ele vem de lá. Eles não estão sabendo de nada disso. Porque esse prazo aí não aparece para eles. Então, faz lá aquela... O mapinha da gratificação a gente assina, eu assinei, na ausência do Rogério, eu assinei vários. Mas eu não sabia que essa prática poderia afetar. Quem me eletou para isso foi o Rogério. Mas aí, eu já tinha me deparado com os casos e eu não contabilizei o tamanho do atraso. Só contabilizei que havia atraso na tal pastinha. Então, por isso que eu falei que eu apenas monitorei. Porque eu constei de ata, dei prazo para esses juízes darem a sentença. Então, por isso que eu falei monitorar, usei essa expressão monitorar, que eu, como vice-corregedor, apurei isso na correção ordinária. Aí, eu peguei a ata, abri um pedido de providência e aí, eu concedo o prazo para os juízes. Colocaram em dia. Assim, é uma prática que eu sempre vi. Mas, eu não tinha essa conexão com a gratificação porque eu não mexia com a gratificação. O Rogério é que me eletou para isso. Doutor Fernando. Então, para aqueles casos que eu detectei, só um minutinho, eu não tinha como apurar o tamanho do prazo mais. eu fui dando dez dias para eles colocarem em dia, eles foram adequando, entendeu? Então, eu não sei se influiria nos casos que eu detectei, se influiria na gratificação. Isso eu não posso dizer. Desembargador Fernando, não sei se eu me fiz entender. porque, salvo engano, nesse caso específico que nós vamos votar em sequência, mesmo tendo sido colocado em dia, nós estamos apreciando a conduta do magistrado. Sim. Pois é, não, a minha, presidente, só, rapidinho, a minha dúvida é esta mesma, porque nós estamos tomando, possivelmente, eu não sei se tomaremos uma decisão aqui sobre a abertura de um procedimento, mas a corredidoria constatou que tem situações iguais, estão documentadas e eu indago isso da corredidoria. Eu tenho o PP em andamento ainda, eu posso trazer para... Porque isso, para mim, é fundamental, doutor Fernando, inclusive, eu estou querendo que põe em dia. Não, é mais do que isso, é mais do que isso. Porque eu não tinha a compreensão dessa gravidade maior, que eu acho que é uma gravidade maior, a questão da gratificação. Pois é, ainda há tempo de pedir para ele devolver isso. Para fazer para os outros. Posso, posso fazer isso. posso trazer para o pleno. Tem que abrir para o pleno. Pode não, deve. Pois é. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, eu acho que uma matéria aí não é difícil de solucionar, não. A corredidoria pode fazer correções ordinárias e extraordinárias. a abertura desse processo acaba não vinculando dos outros não, mas é um norte que o tribunal vai dar, se diante desse tipo de fato apurado aqui, se se deve abrir um empate. Se o tribunal, hoje, examinando essa questão, fizer isso, nada impede que a corredidoria determine de imediato correições extraordinárias em todas as varas que ele tem, esses levantamentos, vá lá e apure se for o caso é surgir a abertura de um empate contra cada um deles. Ninguém pode ficar fora dos rigores da lei. Como ele trouxe o caso pioneiro, que foi realmente o primeiro que foi detectado, foi esse, eu posso, se o pleno entender que é o caso de abrir o EPAD, eu posso conduzi-lo, os que estão lá tiros de PP, conduzir para o EPAD também. Seria um... Aproveita ainda as provas que eu vou lá para juntar. Exatamente, esse aqui seria o pioneiro. dissemina abertura do EPAD e os itens dos outros elementos. O precedente... Verificando previamente se houve interferência também no pagamento indevido da gratificação. Pode passar agora a pedir informação acertou de pagamento. Com certeza, essas varas de maior... Com certeza, essas varas de maior movimento geram a gratificação. Agora, o que eu falei do tamanho do prazo é porque o tamanho do prazo é que faz perder a gratificação. Há um meio de criar essa pasta paralela e ficar indetectável? Não, aí não. Não? Não tem jeito. Ele leva uma equipe... Totalmente invisível não fica, não. Ela não é... Só que eles antes... Ela é invisível para o sistema usado para apurar... Só para... Para apurar a tempestividade do julho. Porque agora a corrigidoria vai ter que... Não, a corrigidoria agora olha isso em todas. Entendeu? Só que antes não havia essa maldade, não havia despertado. É igual a corrigidoria antiga na época do processo de papel, que a gente sabe que tinha corrigidor que abria gaveta de arquivo onde tinha processo guardado indevidamente, engavetado e achava. E tinha corrigidor que não olhava, não achava. Fazia por amostragem, amostragem era tudo que estava na linha, estava na... E aí não pegava. Mas quando alguns... Se tiver, né? É, se tinha gaveta, se tinha coisa na gaveta escondida e alguns batiam a gaveta e achavam, aí vinha a punição. Só se eliminar a gaveta. Só esclarecendo. Agora criaram a gaveta virtual. Pois é. Então, é uma gaveta virtual. Era o arquivão que ficava lá embaixo, agora criou. Só esclarecer... Vamos ouvir o desembarador, Emerson. Como é que funciona a dinâmica do PJL? O PJL é um sistema, vamos dizer assim, monolítico. Ele existe, né? Ele tem todos os seus fluxos, todo o seu sistema de atuação e, ao entorno dele, eles criam o que a gente chama de sistemas satélites, que são esses sistemas que vão se... Vamos dizer assim, aportar ou buscar dados dentro do PJL para subsidiar algum ou outro tipo de função. O caso, por exemplo, do Se Esconde. Do Se Esconde-J, hoje e futuramente, que vai ser a questão da emissão de alvaraz, etc., e vários outros que são denominados sistemas satélites. Esses sistemas satélites, eles se intercambiam com o PJL dentro de uma lógica do sistema. Há um desenho que foi construído em que aquele robô daquele sistema satélite se comunica com esse módulo principal e faz as leituras de acordo com o que foi programado. de um processo. Então, o que acontece é o seguinte, esse PJE 1 está sendo abandonado. O Se Esconde-J foi desenvolvido e faz a leitura do fluxo originário do PJE. Então, por isso que ele tem essas restrições de leitura. Restrições, abre aspas. Ele tem essas limitações de leitura porque ele faz, digamos assim, a leitura do contexto monolítico básico, do fluxo básico do PJE. São as caixas que formam coisa. Quando você cria subcaixas, que são as caixas internas apenas para uma gestão da unidade, o sistema satélite ele não faz essa leitura. Por isso que a corrigedoria tem essa dificuldade da leitura. Porque ele não consegue. Não é porque ele não consegue porque há algum subterfúgio para que isso não seja feito. Não. É porque o satélite não foi programado, não tem esse sistema para ir um pouco mais fundo na pesquisa. Porque ele não tem, até porque não adianta desenvolver isso porque a tendência futura é de sumir. Então, para que eu vou criar uma coisa que o sistema em si não tem isso como lógica? Se esconde. Se esconde. Se esconde o processo ali. Não se acha porque se esconde. Estou fazendo isso, doutor Fernando, doutor Rogério, só para esclarecer em termos de sistema. Muito oportuna, não no sentido de esvaziar a colocação de vossa excelência. Muito, muito oportuna. É só para que os nossos colegas que vão votar possam. Não, não há como. Olha, por exemplo, quando eu não vou pelo se esconde, eu tenho como entrar dentro do sistema e ir no sistema da vara e visualizar tudo, inclusive a subidação. Eu sei. É, com a ida em logo. O que acontece é que a corrigidoria para antecipar a correição, imagino eu, ele faz a pesquisa, vamos dizer, primária pelo se esconde. E ele vai fazer o fluxo. Tem. 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 o sistema não para... Pois é, eu vou pedir ao colega. Nós já tivemos. O debate podia se ampliar mesmo, aí devia ter se ampliado, se me permitem, se me permitem, porque há aí, ao que parece, algumas considerações de ordem técnica que são importantes como as que o desembargador Emerson podia fazer, o desembargador Ricardo Morralen também, mas eu creio que agora podemos, o tribunal deve se pronunciar a respeito desta representação deduzida pelo corrigidor. Nós estamos com esse problema aqui para resolver, para solucionar, precisamos votar. Então, todas as considerações já foram feitas. Se houver mais alguma, quem for votar, pode fazê-lo lá. Despadu Márcio, como V. Exª já vota. Sr. Presidente, diante do relato feito, que eu enxergo, na verdade, como denúncia, evidentemente, exatamente como está na resolução, é uma denúncia de fatos que vêm ocorrendo, fatos graves, e para isso, eu vou tomar a liberdade de lembrar que nós fomos chamados de atenção pelo ilustre corrigidor do coletivo do nosso período de trabalho sobre as audiências em primeiro grau, as distâncias, enfim, todos nós ouvimos isso. Então, os fatos, no meu entendimento, são graves, talvez até mais graves, eu estava até conversando com o desembargador corrigidor, talvez até mais graves do que o outro, porque o outro, aquele primeiro que nós julgamos, a questão é diferente, a questão tem outro enfoque, tem outro ângulo, porque não há, não há, há uma questão humana no fundo, uma questão humana no fundo, e aqui não, aqui, na verdade, o PAD vai exatamente determinar se é burla ou se não é burla, e as considerações feitas a respeito do procedimento da corredoria a respeito, eu endosso e tenho certeza que o monitoramento tem destinação para isso, está dirigido para isso, tenho absoluta certeza, mas eu sou pela instalação do PAD, sim, para que se verifique o motivo pelo qual aquilo estava sendo feito. Pois bem, então, Mossa Excelência, pela instalação, eu esqueci de votar inicialmente a matéria administrativa, eu acompanho a corredoria na proposição que fez, por essas razões que a Mossa Excelência acabou de deduzir e principalmente pelas razões da própria representação da corredoria, mais do que isso, pode haver e há aí uma concorrência, não exatamente uma convergência, mas ao contrário, de fatos e variáveis que se devem apurar. Os nossos sistemas não são absolutamente imunes a essas possibilidades, o desembargador Emerson deixou isso muito claro. Há inconsistências, foi a palavra que ele usou e a palavra que se usa sempre para esse efeito. Essa palavra ganhou um sentido, uma valência semântica mais ampla e dentro dela cabe muita coisa, inclusive, essas questões de ordem técnica. E outros sistemas têm problemas, o ex-gestão também tem esse SICONDE, é SICONDE que se chama? SICONDE. Também tem, são sistemas cuja eficácia se vai testando no dia a dia. Mas, para mim, ficou, dados as alegações da corredoria, ficou muito claro que houve um prejuízo para a jurisdição, não a título do prejuízo que eu, eventualmente, poderia causar em qualquer juiz a jurisdição por não dar sentenças ou votos no prazo estabelecido e extrapolar muito o prazo. Esse tipo de prejuízo tem que ser levado em consideração eventualmente até para a punição, eventualmente até, como nós sabemos. Mas, aí, os fatos estão configurados de uma tal forma que é preciso, como o desembarco do Rogério disse, é preciso haver uma explicação clara disso. E não há, ela não existe. por mais que procure, não encontre. Porque se estabeleceu ali um lugar mais ou menos recôndito, etc., não importa tanto, mas o fato é que ali está um processo que precisava ser julgado, que tem que ser julgado, que não foram, que fica um sinedio. Um caso ou outro de um processo sinedio, por mais que haja recomendações contrárias, pode justificar amplamente, porque também fica colocando um processo que não será objeto de instrução em pauta, com nenhuma possibilidade de nada, e fazendo as partes, muitas vezes, no interior, irem para lá e para cá, irem e voltarem, etc., não tem o menor sentido também. Mas a regra é não ter o processo ali. E mais do que isso, com a, segundo a corrigedoria, deduz, com eventual, eu não estou afirmando, e acho que a rigor nenhum de nós pode afirmar isso categoricamente, mas com eventual propósito, não apenas de obscurecer a realidade, não permitindo que a própria corrigedoria tenha acesso a ela, quando se sabe que a corrigedoria controla prazos, e prazo é uma coisa importante, como a desembargadora acentuou. Prazo é importante, está na Constituição o problema do prazo. Isso foi bem frisado pelo corrigedor geral. Pelo corrigedor geral e pela corrigedoria local, regional, e em várias situações e tal. E ainda com a percepção, tá, que o GECJ, o problema do GECJ não vai ser apurado nesse processo. Dependendo do que se tiver em mente, etc., etc., se tiver em mente, se tiver produzido como fato, o tribunal tem que se ressarcir desse valor. O dinheiro não é dele, não é dele, isso não é dinheiro particular, isso é dinheiro público. Então, se houve essa irregularidade, tem que pagar, tem que ressarcir. Mas, no conjunto e na configuração geral do fato, para efeito de uma dedução como essa que a corrigedoria fez, ela é relevante, tem que se tomar em conta. Portanto, eu peço também, Vênia, aos que pensarem de outra maneira, mas eu acompanho o relator. Desembargadora, relator, desculpe, eu voto pela abertura do processo disciplinário. Eu também acompanho, Sr. Presidente, pela abertura. Desembargador Fernando, eu também acompanho o corregedor e a gente até já tinha conversado, ele tinha me falado que ia trazer e eu ainda comentei que um ou outro caso grave que eu opurei. O desembargador Fernando, só um minutinho, desculpe interromper, é porque o desembargador Paulo Roberto precisa se ausentar momentaneamente e ele já está declarando o voto acompanhando pela abertura. Então, eu até falei com ele, o meu caso também, se for, vamos ver o que o pleno vai dizer, eu levarei, se for o caso. está lá, a expressão monitorar que eu usei é porque eu vou concedendo o prazo para o juiz dar sentenças e vou cobrando os resultados, mas se for um caso assim de tamanha, tamanho, tamanho quantidade de atrasos que eu tive que ir, não, não, agora faz, então aí faz umas mas atrasa outras. Então, por isso que eu falei monitorar, eu tenho que ir monitorando, é como se fosse uma correção extraordinária, só que eu não vou lá, eu pego pelo, aqui do meu gabinete mesmo, pelo computador. Então, eu, o que eu queria, resumidamente, a gente detecta a irregularidade, essa irregularidade é de tal natureza que está íncito uma manipulação indevida ao abrir essa gaveta e tal, agora, a gente não pode falar de antemão em dolo e não pode falar de antemão em fraude. Então, a gente tem uma constatação, houve uma irregularidade, essa irregularidade está, denota de maneira íncita uma manipulação, uma manipulação indevida. Aí a gente chega até aí e traz ao pleno para abrir, o relator vai apurar e tal, mas, então, eu acompanho. O senhor se acompanha. Acompanho. Desmarro do Marchio. Senhor presidente, eu passei a abrir esse tipo de procedimento e, se for o caso de se votar no sentido de abrir, eu ia só sugerir que a corrigidoria transformasse essa peça final como se fosse um voto, como se fosse uma peça acusatória iniciante do processo, porque depois que sorteado o relator, o relator já vai partir para os atos de citação, que isso aqui já é como se houvesse um recebimento de denúncia, se fosse num processo de crime. Então, talvez tivesse que transformar essa peça de uma forma para ela ficar objetivamente apontando os fatos, as infringências da lei, tudo direitinho, porque aí o processo, o IPAT seria formado com isso aqui, seria a peça em princípio acusatória, a denúncia, que já foi recebida pelo pleno nesse ato que ela teria sido recebida, para dar em diante então o relator mandar citar, apresentar defesa, colher provas, essas coisas, e tem que retornar isso depois ao pleno para julgar. Então, talvez tivesse que transformar essa peça em... Eu não vejo em que... Porque aqui eu narro os fatos, eu... Grande parte desse despacho que ele tem em 12 laudas é a defesa prévia dele, que eu dei na forma... O prazo para ele se defender previamente, na forma da resolução 135 CNJ, e depois eu dou o enquadramento legal, que é o descumprimento das normas da corrigidoria geral e da corrigidoria regional que não... Que pedam a inserção do processo Sinedi, processo em pauta Sinedi. E dou aqui também o recebimento irregular, eu narro, não é o fato que a corrigidoria foi impedida por esse sistema que ele usou de apurar mensalmente a tempestividade dele no julgamento das sentenças que lhe cabiam e, consequentemente, não houve a informação para a Secretaria-Geral da Presidência de que ele estava em atraso, portanto, eu poderia receber a GQJ. E digo mais, que constatei dois processos com mais de um ano de atraso e dou aqui o enquadramento legal, tanto na resolução 135, quanto nos artigos 51 e 53 do regimento interno. Então, eu já estou propondo, porque a mim cabe propor ao pleno, ao corregedor, à corrigidoria, cabe propor ao pleno a instalação do PAD, agora é um pleno soberano. Eu estou dizendo que essa peça de vossa excelência funciona como se estivesse apresentando a peça acusatória e o pleno agora estaria recebendo ou não essa peça, arquivando, extinguindo o processo como fosse. O pleno recebendo, ele manda instaurar o procedimento, então, a partir daí, então, ouvir o... Não vou falar como acusado aqui, não, mas a pessoa representada aqui no processo e faz a citação para ele emprestar depoimento interrogatório dele, essa coisa, dá o seguimento no processo, que o defesa tudo como está na resolução própria. Mas, de qualquer forma, se vossa excelência entende que aí está o bastante, tudo bem. Eu segui estritamente o que está na resolução 136, mas não sou a certeza. quando na prática tenha havido, pelo menos no CNJ, a lavratura de uma portaria, precisa com o fato objetivo para que... Não, mas a partir daí, uma certidão de julgamento que houver recebendo ou não, então, vai se lavrar a portaria para dar um segmento aqui também. isso aqui foi elaborado. Tanto esse quanto o anterior que eu apresentei, que o pleno entendeu por bem converter em diligência e tal, seguiram estritamente o que está na resolução 135. Então, vamos seguir. Então, tudo bem. Então, eu acho que é razoável que se instaure. Por quê? Vai se apurar. Porque se fosse apenas um atraso de julgamento de processo, um acúmulo, aconteceu, quer dizer, dava o prazo, julgou tudo, acabou, acertou, perdiu o objeto. Então, o problema é... E aqui tem que se apurar se houve ou não dolo, se houve má fé, se ele, às vezes, passou desapercebido e estava só atrasando o processo e não percebeu que estava dando essa repercussão. Se isso ficar caracterizado que não houve má fé dele, quer dizer, o voto de quem for escolhido relator jamais sugerir que não há essa intenção dolosa de se locupretar e tal, mas de qualquer forma, sugere que ele vá devolver com atualização uma coisa para acertar a coisa sobre o aspecto financeiro para a administração pública. Então, eu acho que, diante dos fatos como eles estão na rádio, que é razoável que se instaure para poder até esclarecer, entende? Sem nenhum juiz anterior sobre se concluir dessa ou daquela forma. Eu sou pela abertura. Pela abertura. Desembargador Renou. Mesma coisa. Mesma coisa. Desembargador Júlio. Com a corrigedoria. Com a corrigedoria. Desembargador Ricardo... Desembargador José Murilo. Desembargador Ricardo Morali. Eu faço minhas palavras para o doutor Márcio Berto Valle. Pois não. Desembargador Sebastião. Senhor presidente, primeiramente, eu gostaria de fazer um registro, assim, de louvar a corrigedoria que, ultimamente, tem trazido para o conhecimento do pleno o que a gente ouvia nos corredores, aqui ou ali, de outros juízes de primeira instância que estão ocorrendo tal ou qual situação e a gente não tomava conhecimento. Eu sei. acho que isso é bom de forma transparente para que o tribunal tome conhecimento do que vem ocorrendo para até estimular comportamentos mais adequados às normas a respeito. Então, é o primeiro registro meu. Acho que a celeridade tornou-se um valor importante depois da emenda 45. Todos nós, aqui, nos gabinetes, a correção que vem do TST e para todos nós é rigorosa quanto a isso as recomendações. Acho que a questão de prazo tem que ser considerada com muito cuidado. Eu até estou presumindo com quase certeza que não houve aí um dolo, é um bom juiz, é operoso, tem um trabalho interessante. Mas ele falhou, parece que falhou nesse ponto, parece, de criar uma caixa como diz vossa excelência, recôndita, escondida, para ali depositar alguns processos e se inedir. Então, acho que esse processo, essa atitude precisa merecer uma apuração no tribunal até para não incentivar outros que, por comodidade ou circunstância, entendam que esse é um desvio adequado para suavizar um pouco a carga de trabalho aqui ou ali. O efeito contrário seria muito pior. Se não abrir, então, quem estiver fazendo isso vai se sentir legitimado a continuar nesse tipo de atitude. Ainda mais que aqui gerou comportamento, gerou repercussão financeira no recebimento nessa gratificação de acúmulo. Então, eu acho que a abertura é razoável e serve de alerta para todos os demais que, eventualmente, até, não com má intenção, por circunstância qualquer, esteja criando essas caixas momentâneas para colocar algum processo ali. Então, o meu voto também é pela abertura. Pela abertura. O próximo a votar aqui na relação, na sequência, é o desembaro Paulo Roberto Castro que já votou como os senhores ouviram. O desembaro do César. Sim, presidente. Sim. O desembaro do Jorge Berg. Já foi. Já foi. O desembaro do Emerson. O colégio. Sr. Presidente, sem alongar muito, já esclareci a questão do sistema, mas, eu acho que a minha visão da questão trazida pela corrigidoria, eu acho que até, e estou relendo aqui a manifestação do magistrado, a intenção dele pode ter sido até justificável, em termos de tentar explicar uma organização interna através desse controle por subcaixa, mas o que aconteceu foi que, com o passar do tempo, no mínimo, ele perdeu esse controle, mas o mais relevante é que, para estabelecer esse controle, ele fez uma, adotou uma prática em desconformidade com normas regulamentares do tribunal, de não se permitir colocar processos para julgamento sinedi. e até na manifestação dele, vi uma certa contradição quando ele defende essa postura dele, em que ele tenta justificar que isso seria para privilegiar os processos em ritos sumaríssimos, em ritos sumaríssimos, e que isso imporia, talvez, aos processos as denominadas iniciais de rito ordinário e que não figuravam órgãos públicos e porque nos órgãos públicos os servidores tinham uma certa estabilidade, uma garantia de emprego, então poderia esperar por mais tempo as decisões. Isso cria um outro problema que é até a questão mandamental hoje na lei no sentido de se observar a ordem de tramitação dos processos, a cronologia dos processos. Quer dizer, houve um emaranhado de situações que não se justificam e que criam para ele uma situação que, no mínimo, nós temos que esclarecer que não é possível simplesmente parar por aqui. E aí vem a outra questão desse uso do sistema. Eu exemplifiquei no início, tentei esclarecer só para que a gente pudesse compreender isso, tentasse ficar minimamente informados. Uma coisa é usar o sistema, como eu exemplifiquei no nosso caso, nos nossos gabinetes em termos de criar caixas para os nossos assistentes. Mesmo que o sistema não me permitisse acompanhar esses prazos, dizer assim, não é possível eu dizer se está dentro do prazo ou não, porque eu não consigo continuar computando o prazo, há um prazo legal e eu deveria estar observando esse prazo. Então, é o seguinte, eu mandar uma subcaixa, um processo em que eu sei o prazo que eu tenho que cumprir e fazer o controle daquele prazo dentro daquela subcaixa é uma coisa. Outra coisa é eu estabelecer uma subcaixa, julgar o processo se inedir e simplesmente não ter controle mais sobre ele. É o que aconteceu, quer dizer, é uma situação grave, como a V. Exª diz, a questão do tempo do processo hoje é um mandamento constitucional, eu acho que ele foi no mínimo um pouco desconsiderado nessa, talvez, tentativa em bom sentido de controlar a unidade que ele dirige, mas soma-se a tudo isso, quer dizer, são só alguns fatores, a própria questão que isso gerou que é um recebimento de uma gratificação que ele não teria direito a receber. Quer dizer, há um conjunto de fatores que me leva a crer, me leva a concluir nesse momento do processo que é até salutar que a gente instaure o procedimento administrativo. Então, eu voto pela corrida. Pois não, desembargador, eu vou pedir ao tribunal licença por um minuto, vou passar a presidência para o desembargador Márcio, até atendendo a recomendação médica, mas eu não posso ficar sentado mais tempo sem movimentar um pouco. Então, peço a vocês para continuar na presidência. Eu vou passar aqui. Você tem depois do desembargador Márcio. Está certo. Obrigado. o desembargador Marcelo. Agora vou repetir um pouquinho, mas eu acho que é importante isso. Estou entrando nem sem querer afirmar em dolo ou fraude, e até tentando esquecer que é um juiz de 22 anos de magistrado, cujo universo do trabalho é o cumprimento da lei. Então, com todo respeito, afirmou, que já foi dito, também da tribuna, dizer que se controla um processo para dar maior agilidade na prestação judicial e leva um ano para dar sentença, aí ia fazer pouco da inteligência da gente. Data máxima vem. Sem desconsiderar, se a gente pegar só a emenda 45, a razoável duração do processo, o atraso na prestação já poderia ser até suficiente para o PAD. Só que, desde 2015, isso agora tem uma outra consequência, que é a gratificação por acúmulo. e é onde vem essa questão. Deixa de ser, simplesmente, uma falta de transparência, deixa de ser, simplesmente, atraso no cumprimento dos prazos de lei e de obrigação regimental e de normas do Conselho Nacional de Justiça e implica numa consequência na percepção de uma gratificação cujo, cuja percepção não poderia se dar para quem atrasa o processo humano. para quem atrasa o processo três meses. Essa é a questão. E, com todo respeito, acho que os demais fatos que já foram têm que vir para o pleno. Se houve de uma colega que a outra está fazendo e eu já falei com ela para parar de fazer isso, essa matéria tem que vir aqui para o pleno, com todo respeito. E, qualquer outro caso, ouvindo... Eu nunca ouvi isso no corredor. Mas, se já tivesse ouvido, eu já teria falado com o corredor. Isso nunca chegou no meu ouvido que tem colegas que poderiam estar fazendo. Nunca ouvi isso. E a gente parte sempre do pressuposto que todo mundo age de conformidade. É o requisito. Só que a gente está vendo agora que isso é plausível, independentemente de ser com boa fé, de ser com má fé, mas com consequência. E a consequência é falta de transparência, é descumprimento de prazo e, eventualmente, a percepção de uma gratificação a qual ele não teria direito de receber. E essa, ela agrava o que já era grave, que é o desrespeito, a razoável duração do processo, o desrespeito das questões dos prazos. E o desrespeito até à inteligência da gente, com todo respeito. falar que, inclusive, é uma das contradições, está lá no coisa, essa caixa era monitorada por um juiz com larga experiência, ele usa esse termo na sua manifestação, com 22 anos de experiência e deu nisso. Então, com todo respeito, eu acho que deve vir urgente essa matéria, trazer para cá para discutir, porque agora, como você viu, a vossa excelência não estava se apercebendo da questão de que havia uma outra consequência. Estava preocupado em regularizar prazo, mas tem uma outra consequência. E essa consequência é muito grave. Essa consequência dá uma percepção de valor que não teria direito a recebê-lo, data vênia. E sem fazer juiz de valor, se é fraude, se é boa-fé, se é má-fé. Mas é objetivo, nós temos objetivamente aqui o descumprimento de prazo e eventual percepção de vantagem indevida, paga por parte do horário público. Então, sem fazer ele ainda juiz de valor sobre essa matéria, eu também acompanho o relator no sentido de abrir. Me parece também que a peça que ele faz é mais do que suficiente para apontar os elementos e também a consequência disso. Eu acompanho o eminente corregedor parabenizando por ter trazido e solicitando que casos semelhantes, ainda que não sejam iguais, mas que tenham isso, que venha para esse pleno. para que isso aqui não seja utilizado a... Ah, foi só ele, então tira dos outros. Não, é para qualquer um que tiver uma situação de não transparência com as consequências que a gente está vendo. Então, com todo respeito, eu penso de forma distinta, eu acompanho o eminente corregedor na sua proposta pela abertura. senhor presidente. Põe-nos, desembargador. Senhor presidente. O desembargador Fernando Viegas Peixoto. Presidente, pela matra, pela matra, o senhor pode me conceder a palavra, um minutinho, só para uma questão que, como generalizou, a matra gostaria de usar a palavra... Se for para discutir, eu posso discutir. Alguém aqui generalizou? Nós estamos julgando... Deixa... É só esclarecimento, presidente. Está em votação. Está em votação, ou seja, o desembargador... O desembargador é livre na manifestação dele. Não. Agora virou a bola da matra. Toda vez que eu falo, vai ter que sair. Daqui a pouco, vem uma nota nacional para dizer que eu não generalizei. Eu falei do caso que o eminente vice-corregedor falou e falei que todos os casos semelhantes têm que vir. Eu estou falando, em algum momento, eu generalizei, pelo contrário. Falei que a regra, todo mundo se entende honesto. Todos aqui somos. E assim vemos os demais. Não estou generalizando nada, ou não? Agora a alegria da matra é ficar pegando o que eu falo. Eu vou pedir a compreensão... Nem se refere ao doutor Marcelo, não. Nem se refere ao doutor Marcelo. Eu vou pedir a compreensão do juiz Flânio e vou pedir para... Muito obrigado. Para aguardar um pouco e que a gente possa continuar o julgamento. O desembargador Fernando Viegas. Sr. presidente, eu sou pela abertura. O desembargador Maria Estela. Pela abertura, com as ponderações feitas pelo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Desembargador Sércio. Foi dito pela abertura, Sr. Presidente. Desembargadora Cristiana. Foi morto. Não está. Não está. Desembargadora Thaisa. Eu também sou pela abertura, Sr. Presidente. Desembargador Bozão. Eu sou pela abertura, para apurar o grau, o eventual grau de dolo do colega. Agora, eu quero salientar que objetivamente ele já tem que devolver esse dinheiro. E se ele não devolver espontaneamente, eu tenho impressão que o presidente do tribunal deve tomar as providências necessárias para que ele devolva esse dinheiro sob pena de execução. Pegou, teu? Sim. Conseguiu? Sim. O voto do desembargador Bozão, então, nesse sentido, foi anotado, desembargador. Desembargadora Ana Maria. Pela abertura. Desembargador Zé Marlon. Sr. Presidente, o magistrado em questão é brilhante, é um ótimo magistrado. Eu o conheço, tenho profunda admiração por ele. Mas, do jeito que a situação chegou aqui, lamentavelmente, não tem outro jeito a não ser abrir o procedimento. Então, lamentavelmente, eu voto com a corrigidoria. Pois não. Desembargadora Maria Cecília. Eu também, lamentando muito, voto com a corrigidoria, porque atrasos na prolação de sentença desse quilate que foi narrado realmente é um fato grave. independentemente da questão econômica, que também é grave, como ressaltado pelos colegas. Agora, isso tudo vai ser apurado com o direito de ampla defesa no PAD. E apenas no PAD é que a gente vai poder aquilatar realmente o que efetivamente ocorreu e as consequências que devem vir com punição ou não do magistrado. quer dizer, abre-se o procedimento. Não se está, nesse momento, condenando ninguém. Ele vai ter o direito de defesa e, a partir disso, o relator vai conduzir o procedimento até que haja uma outra sessão para discutir se há punibilidade ou não da conduta dele. Sr. Presidente, de novo, se o senhor me permite só voltar muito rapidamente e também na mesma linha que o doutor Marcelo ponderou para não ficar algo vamos dizer assim individualizado em relação a um magistrado só se a corrigidoria constatou que existem outros casos semelhantes e também eu rogo a corrigidoria que traga para cá para que senão fica algo meio torto e nós não podemos aqui permitir isso. É só nesse sentido. Pois não, desembargador. Desembargador Manuel. Não, perdão. Paulo Maurício. Eu estava no desembargador Paulo Maurício. Pois não, presidente. Estou acompanhando a corrigidoria e cada vez mais eu acho que faz necessário transparência aqui dentro desse regional. Estou acompanhando. Pois não, desembargador Manuel. Senhor presidente, pela abertura com a corrigidoria e se houver outros casos que seja opurado para ele não se sentir um bode expiatório numa situação dessa. Pois não. Desembargador Maristela. Com a corrigidoria. Desembargador Lucas Vanucci Lins. Também acompanho. Desembargador Juliana Vinholi Ribeiro. Cordeiro, perdão. Da mesma maneira e com os esclarecimentos feitos, eu entendo como graves como já disse os fatos, mas são graves para quaisquer pessoas que estejam nele envolvidas. Então, para a abertura desse procedimento dá oportunidade de defesa, de uma avaliação mais detida, o que tem que ocorrer em todas as situações em que é apurada a adoção do mesmo procedimento ou de procedimentos que não estejam de acordo com as normas. pela abertura. Pois não, desembargador. Desembargador Rodrigo Bueno. Pela abertura, excelência. Pois não, então, a unanimidade, né? Pela abertura. Tem o número de votos necessários? São unânimes. Unânimes. Atingi o corte. Atingi o corte. É, mas eu atingi o corte foi unânime, não tem voto diferente. Nós somos mais de 25, teria que ter no mínimo 25, 29. Presidente, eu quero deixar, então, registrado para tranquilizar os pares que eu vou pedir a minha assessoria para compulsar todas as atas de correção que eu fiz. Onde houve essa recomendação, eu constei de todas. sim. Então, onde foi detectado essa prática, com essa recomendação, eu vou trazer ao pleno. Perfeitamente. Exatamente por isso, desembargador, no meu voto, só um esclarecimento, no meu voto, eu fiz questão de afirmar que tinha certeza que esse monitoramento estava se dirigindo a este resultado. Tenho certeza disso. Eu estava realmente monitorando, aguardando, e quando o desembargador Rogério, porque foi o primeiro detectado, foi esse, o doutor Rogério me disse que ia trazer o pleno, eu quis aguardar para... Exato. Perfeitamente. Então, fica proclamado, pela unanimidade, pela instalação do PAD. E, em seguida, vamos, então, ao sorteio do relator. Eu mesmo sorteio? Estou presidindo, não? missão dolorosa, não pode ser o desembargador Lucas. Não, porque não repete. Já foi sorteado. vou tirar o nome da doutora Cristiana aqui. Ela já foi embora, Desembargadora, o relator vai ser a desembargadora Juliana Vignoli Cordeiro. Parabéns, Parabéns, que força. Conforme o sorteio agora realizado. tomar sem afastamento, sem afastamento? Ah, sim. É. Podemos constar, podemos constar, só um minutinho, podemos constar sem afastamento? Sem dúvida. Sem afastamento também, por unanimidade. E, assim, fica, então, deliberado e proclamado. Muito bem. próximo ou devolvo? Se ele estiver com o sanduíche na boca. Ei, Renan, parabéns, foi sorteado, relatou, hein? Eu já fiquei sabendo. Ah, não. se sai sorteado, eu júlio, enquanto a aposentadoria não sai, isso em júlio. Eu já estou aí nos dois. Eu já estou aí nos dois. Dois ou três. Eu já estou aí. Eu também já dei. Eu vou ouvir, então, a presidência ao desembargador Marcos Moura Ferreira. Obrigado. Muito obrigado. e o processo é o seguinte. Item 3, matéria administrativa 670, 2018, relatora, excelentíssima desembargadora Denise Alves Orta, interessado, meritíssimo juiz do trabalho, assunto, aposentadoria por invalidez, referendar nomeação de curador, suspeita, excelentíssima desembargadora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães. Isso, matéria sigilosa. Pois bem, matéria sigilosa. Eu só queria saber o seguinte, por acaso, estava aí, esteve, estava, acho que não, o curador nomeado, José César de Oliveira, apenas para saber se estava aqui o nome do curador. Não, não, né? Não. Tá, então, tá bem, o processo é sigiloso. A proposição da desembargadora Denise é apenas que o tribunal referende o curador por ela designado, o advogado e juiz aposentado, José César de Oliveira, que já nos ajudou, inclusive, em outras ocasiões, funcionando plenamente como curador, e faz questão de trabalhar com todo o empenho e colocar toda a sua capacidade e talento a serviço do tribunal.